Fala pessoal, vamos lá para a nossa dica de hoje, né, acabando aqui o consultório, são quase 7 horas, é, véspera de feriado, né, amanhã é feriado, mas pra mim não, quinta-feira, quarta-feira, sexta-feira, eu tô sempre operando, amanhã tem mais três bariátricas, né. Então vamos lá, né, um paciente aqui hoje, ele demorou muito tempo pra voltar, né, ele veio na primeira consulta em fevereiro e chegou só hoje, trazendo todos os documentos, todos os exames, todos os laudos, é, três meses aí de demora, entre aspas. Aí eu brinquei, mas demorou, rapaz, você tá assumido, desistiu? Aí ele falou assim, ah, doutor, é muita coisa, é muito exame, é muito laudo, demorou muito, o profissional lá demorou pra me entregar, enfim. O que eu quero dizer com isso? Todo paciente vem aqui, a gente fala como é que é o passo a passo da bariátrica, os exames e os laudos que são obrigatórios, psicólogo, nutricionista, endocrinologista e o risco cirúrgico, né. E, obviamente, nós temos vários parceiros, né, que é a equipe nossa, né, tantos profissionais aqui de Divinópolis e eu tenho outras duas cidades, que são outros 200 cidades grandes, que eu tenho parceiros que fazem o acompanhamento, lá na cidade de Itaúna, porque eu tenho muito paciente de Itaúna, Pará de Minas, Igarapé, e lá na cidade de Formiga, que pega Formiga, Arcos, aquela região lá. Então, esses profissionais que a gente indica são profissionais que estão acostumados a fazer laudo e acompanhamento, então é mais rápido. Então, eu não obrigo os meus pacientes aí dos profissionais que eu indico da minha equipe, claro que não é obrigatório, mas é bem-vindo, porque você consegue os laudos e todo o passo a passo em duas, três semanas e não dois, três meses, né.